Um abraço para você ligado do nosso canal Central do Esporte no YouTube e Facebook. Vem aí uma grande novidade para você que está acompanhando os jogos, os bastidores do Paracatu, vai saber agora dessa grande novidade. Ao meu lado está o vice-presidente David Roquette, que vai trazer essa novidade para os torcedores do Águia em todo o Brasil que acompanham o nosso canal. Novidade, vice-presidente? Douglas, abraço a todos aí do Central do Esporte, que acompanham o canal. E a novidade é que a partir de agora vocês vão poder acompanhar o Paracatu Futebol Clube pela PFC TV, que é mais uma novidade do Paracatu Futebol Clube. É o canal que a gente vai colocar no ar agora, para você ter todas as notícias do Paracatu Futebol Clube, nosso dia a dia, os jogos, os melhores momentos. E a TV, PFC TV, é mais um presente para o torcedor do Águia do Noroeste. E eu acho que vai ser uma coisa que vai alavancar muito o projeto do Paracatu Futebol Clube. E você em conversa com o nosso diretor, o Vantui Machado, aprovou o projeto? Com certeza. Tudo que for para agregar para o Paracatu Futebol Clube, eu acho que a gente tem que dar seguimento. Então, em conversa com o diretor Vantui, sentamos, conversamos, né? Já era uma vontade gigantesca do Paracatu Futebol Clube ter o seu próprio canal, né? E tendo em vista que vindo o canal agora da PFC TV, nós vamos estar com tudo ligado, né? O site, Instagram, Facebook, Twitter. Você vai poder acompanhar o Paracatu da sua casa como se estivesse dentro de campo com a gente. E também os melhores momentos, que é o que a galera mais espera, né? Principalmente os jogos de fora. Isso. Todos os melhores momentos de todos os jogos de fora, de casa. Vocês podem ter certeza que vocês vão poder acompanhar junto com o Paracatu, né? E esse nosso dia a dia aí, a gente vai estar deixando para vocês em casa, pelo canal da PFC TV. Tudo que for a respeito de mídia do Paracatu Futebol Clube, vocês terão acesso, né? A partir de agora, com o diretor Vantui, né? Com o próprio Douglas, que vai estar com a gente aí. E nasce hoje a PFC TV. PFC TV. O projeto que vai dar certo. Com fé em Deus, se Deus quiser. Tá certo. Tá aí. PFC TV. O novo projeto do Paracatu Futebol Clube. Seja mais um águia nessa situação. Vamos juntos com a PFC TV.